Olá, tudo bem com você? Aplicativo que simula urna para votar em Lula vira sensação nas redes sociais e eu vou mostrar pra você aqui agora como funciona. Antes, eu quero pedir o teu apoio. Se a luta, como sempre falo aqui na plataforma do YouTube, a luta dentro das redes sociais pra gente levar pra mais e mais pessoas a reflexão política, o debate político numa visão popular é muito complicada. Então, a gente precisa muito do teu apoio. Ajude o nosso canal, se inscreva, apresente o canal pra outras pessoas, pegue o link que você gostar do vídeo que você gostar, da live, mande pra amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, ajude a gente. Inscreva-se, dê um gostei nesse vídeo aqui, se você gostar, tá certo? Participe das lives, é muito importante. Se puder, claro, torne-se membro. Esse canal aqui, o canal TV Resistência Contemporânea, tem ajudado, feito aqui a nossa parte, na luta pra levar o nome de Lula a mais e mais pessoas no Brasil todos os dias. O nome da esquerda, o nome de quem possa realmente melhorar a vida do país para toda a sociedade, principalmente para os mais pobres. E, ao procurar uma matéria pra fazer esse vídeo, achamos isso aqui muito interessante. Enquanto Jair Bolsonaro e seus apoiadores falam em fraude eleitoral e pregam a instituição do voto impresso e auditável, parte da população vem se divertindo com um aplicativo feito apenas com o propósito, votar em Lula do PT. O aplicativo votar no Lula simula uma urna eletrônica na tela do celular. Qualquer número que o usuário digite no teclado virtual se torna 13, que é o número eleitoral do PT e automaticamente aparece uma foto do Lula para que o eleitor confirme seu voto. O app, ou app, foi lançado em julho deste ano, mas viralizou nas redes sociais com vídeos de pessoas treinando para o voto em 2022. Muito bom, olha o que o cara fala. Muito bom. Tira o estresse e deixa seu dia mais humorado, comentou o usuário no espaço de avaliações do aplicativo Google Play Store. Então, você entra lá no Google Play Store e baixa. É muito leve, muito rápido e aparece isso aqui para você. Aparece isso aqui para você. É a urna eletrônica. Aí o que você vai fazer? Você vai digitar qualquer número. Vou colocar o 13. Apareceu o 13, a foto do Lula. Você confirma. Beleza? Então, tá aí um aplicativo para a gente se divertir e ensinar quem ainda não sabe a usar a urna eletrônica. Vamos botar o 45 do PSDB para ver. Aparece o Lula 13. Confirma. Beleza? É isso aí, gente. vai lá no Google Play Store, baixa o aplicativo e espalha, porque vai ajudar muito a espalhar o nome do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Vem aí. Muito obrigado. Se você gostar do vídeo, dê um gostei, se inscreva no canal, ajude a gente. Um forte abraço.